Amor Acho que isso explica esse perfume de mulher Foi obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de agonia Na porta do cativeiro, tava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher E vem balançar comigo, vem! Ô, pressão! Duas e um teclas Amor, você não sabe o que aconteceu comigo Andar sozinho na cidade é um perigo Não sei por onde que eu começo a te contar Na sexta-feira, seis da tarde Caminho pra casa, tava quase na metade Tadinho de mim, meu amor, eu sofri demais Fui sequestrado por uns quatro margem Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de agonia Na porta do cativeiro, tava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Foi obrigado a beber, cê acredita O fim de semana inteiro de agonia Na porta do cativeiro, tava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Música de fundo de agonia Música de fundo de agonia Música de fundo de agonia Duas e récordas Ela só quer, só precisa beijar Ela só quer, só pensa em beijar e ela quer barrigar Ela é uma vida independente, porque a vida vive em mente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar e ela quer barrigar Ela é uma vida independente, porque a vida vive em mente E a mão não resistir, só pra medir o paredão Não pinha, mas não pina uma atuação Sem ter o chão, perde o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resistir, só pra medir o paredão Não pinha, mas não pina uma atuação Ela desce até o chão, perde o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba, 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 beba Beba mais, beba, beba, beba Beba mais, beba, beba Beba mais, beba, 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 beba Beba mais, beba, 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 beba Beba mais, beba, 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 beba E ela só quer, sempre sem beijar E ela só quer, sempre sem beijar E ela quer parreá Ela é uma vida independente Tente a vida livremente Ela só quer, sempre sem beijar Ela só quer, sempre sem beijar E ela quer parreá Ela é uma vida independente Tente a vida livremente Ela não resiste, sempre a vida de um paredão Ela domina a sua coração Ela desce até o chão É difícil, mas o corpo tá na mão Ela não resiste, sempre a vida de um paredão Ela é uma vida mais bonita Na situação, ela desce até o chão Perdeu juízo, mas o corpo tá na mão Ela desce até o chão Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Alô, meu telefone tocou duas horas da manhã, já tem o nome dela aparecendo na chamada, estamos até brigados, tem alguma coisa errada. Luce baby doll, tô aqui, alguém vai me fazer dormir Estamos terminados sim, esquece amor, não sei por que lhe crer Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora, esquece as nossas brigas, pera do lado de fora Que bom você ligou, eu tava mesmo com saudade, no Luce baby doll você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora, esquece as nossas brigas, pera do lado de fora Que bom você ligou, eu tava mesmo com saudade, no Luce baby doll você me mata de vontade Alô, meu telefone tocou duas horas Já tem o nome dela aparecendo na chamada, estamos até brigados, tem alguma coisa errada Luce baby doll, tô aqui, alguém vai me fazer dormir Estamos terminados sim, esquece amor, não sei por que lhe crer Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora, esquece as nossas brigas, pera do lado de fora Que bom você ligou, eu tava mesmo com saudade, no Luce baby doll você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora, esquece as nossas brigas, pera do lado de fora Que bom você ligou, eu tava mesmo com saudade, no Luce baby doll você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora, esquece as nossas brigas, pera do lado de fora Que bom você ligou, eu tava mesmo com saudade, no Luce baby doll você me mata de vontade Música Agora mais uma, vem que eu lembro assim, vem! Joga pra cima e bora dançar, porró! É tudo ao vivo, meu patrão! É tudo ao vivo, meu patrão! Na moral, vem pra cá e abre, fica só no carro, quebra e me acaba! Na moral, vem pra cá e abre, fica só no carro, quebra e me acaba! Quando soltar batidas novinhas, vai até o chão! Quando soltar batidas novinhas, vai até o chão! Ela vai rebolar, vai, e ela vai rebolar, vai! Mas ela vai rebolar, vai! Ela vai rebolar! Ela vai rebolar, vai! Ela vai rebolar E ela vai rebolar Solta a batida que ela tá soltada E as amigas elas se escondam Solta a batida que ela tá soltada E as amigas elas se escondam Quando ela mexe, ela enlouquece Ela mexe e desce Quando ela mexe, ela enlouquece E mexe e desce Ela vai rebolar E ela vai rebolar Mas ela vai rebolar Ela vai rebolar E ela vai rebolar Ela vai rebolar Mas ela vai rebolar Ela vai rebolar Solta a batida que ela tá solta, nem das amigas elas ficam loucas Solta a batida que ela tá solta, nem das amigas elas ficam loucas Quando ela mexe, ela enlouquece, ela mexe e desce Quando ela mexe, ela enlouquece, ela mexe e desce Ela vai rebolar, vai, e ela vai rebolar, vai Ela vai rebolar, vai, ela vai rebolar Mas ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai Ela vai rebolar, vai, ela vai rebolar Rebola gatinha, bora balançar, bora balançar Luanzinho Pernas Um abraço especial a galera do Lava Coro Giro rápido, buscamos entregar o seu veículo Telefones 99214873 Ou 93469457 É que o meu carro, tá bom para os meus oitos rebaixados Aqui o sol é quente O banca não faz volta pra perder Volta pra doer, desperta me ligando O WhatsApp do grupo tá no banco Aqui o desmander É um whisky, red, fluo e muito gelo A mezinha mulherada como você chegou Bora, bora bebê, bora tocar o perro A mezinha mulherada como você chegou Bora, bora bebê, bora tocar o perro Bora balançar comigo, vem Ei, pressão Joga pra cima e vem dançar, porra Ao vivo Me pego meu carro Bota um barão que os olhos têm baixado Aqui o som é quente O pancadão nós bota pra TV Bota pra noer, mas que tá me ligando O atiça do grupo tá montando Aqui eles não têm O isqueiré de tu e muito gelo Oh, 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 oh A desacorderada não assim chegou Oh, oh, oh Bora, bora beber, bora trocar o fervor Oh, oh, oh A desacorderada não assim chegou Oh, oh, oh Bora, bora beber Oh, oh, oh A desacorderada não assim chegou Oh, oh, oh Bora, bora beber, bora trocar o fervor Oh, oh, oh A desacorderada não assim chegou Oh, oh, oh Bora, bora beber, bora trocar o fervor Oh, 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 oh Bora, bora, bora trocar o fervor Mais uma estourada de mais aí do nosso parceiro Réder Silva Fala meu padrão Que sucesso hein O cantor do Taca Taca É moral Outra vez aqui engenho o saco e toda a ação E de todo instante pra ele mudar o som Colocar a música que fala do meu sentimento Já não lembro mais a quantidade que eu pedi Imagina só a quantidade que eu bebi Essa tristeza no meu peito não me deixa ser feliz Doite vai se acabando Logo, logo o bar está fechando Eu divido como quando esteja Outra vez vou dormir na beija O que a gente não faz por amor Hoje já não sei quem sou Tô pedindo socorro Bebendo desse jeito com a pior amor Todo dia no bar Bebendo pra remediar Essa dor que me mata E eu tentando curar com cachaça Que a gente não faz por amor Que a gente não faz por amor Que a gente não faz por amor Cinco, zero, um, meia, ô Duas e o Pé Class Outra vez aqui engenho o saque do garçom Pedindo tão distante pra ele mudar o som Colocar as músicas que falam do meu sentimento Já não lembrou mais a quantidade que eu pedi Imaginou só a quantidade que eu pedi E essa tristeza no meu peito não me deixa ser feliz Noite vai se acabando Logo, logo o bar está fechando Eu vivido como quatro, três Outra vez vou dormir na mesa O que a gente não faz por amor Hoje já não sei quem sou Tô pedindo socorro E dentro desse jeito qualquer hora eu morro Todo dia no bar Bebendo pra remediar Essa dor que me mata E eu tentando curar com cachaça O que a gente não faz por amor Hoje já não sei quem sou Tô pedindo socorro Bebendo desse jeito qualquer hora eu morro Todo dia no bar Todo dia no bar Bebendo pra remediar Essa dor que me mata E eu tentando curar com cachaça Essa dor que me mata Essa dor que me mata E eu tentando curar com cachaça Que mozinha que você Esse sim faz a festa Vem coladinho comigo assim, vem Oi amor, hoje eu tô pra namorar Quero passear com você É pra todo mundo saber E você é minha paixão A dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar E quando você passa para a praça E me deixa até sem graça De estar ao lado seu E quando você chega Me abraça e me beija loucamente Eu já não sou mais eu Sei que todo mundo tá olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu E pra falar a verdade Tô vivendo um momento Você é minha E eu sou seu Vem amor Você tá nessa mesa Quando todo mundo olhar Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pede uma cerveja Pede pro garçom tocar Uma moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olhar Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pede uma cerveja Pede pro garçom tocar Uma moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Bora balançar Bora se apaixonar Relogio Beclas Alguém Oi amor Hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Que é pra todo mundo saber Que você é minha paixão Tá dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar E quando você chega para a praça Quem me deixa até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega Me abraça e me beija loucamente Eu já não sou mais eu Eu sei que todo mundo tá olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu E pra falar a verdade Eu tô vivendo o momento Você é minha E eu sou seu Vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olhar Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pede uma cerveja Pede pro garçom tocar Uma moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Vem amor Vem amor Vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olhar Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pede uma cerveja Pede pro garçom tocar Uma moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Pede pro garçom tocar Pede pro garçom tocar Pede pro garçom tocar Pede pro garçom tocar Danço com a ruivinha Só preciso ser mulher Cor limpiendo Corno e torona Batendo现 Coxa com coxa Sua fingando E nós trevados no celular Mas pra namorar Quero uma safadinha Nem precisa ser gatinha Só tem que ter um rabetão Rabetão tão Só tem que ter um rabetão Só tem que ter um rabetão E nem precisa ser novice Só tem que ter um rabetão Rabetão tão Rabetão tão E nem precisa ser novinha, só tem que ter um rabetão E essa é a onda do rabetão, viu? E o telefone pra contato é 99345-01-68 Balança, neném! Hoje eu tô na traia porque tem forró na roça E quando eu chego você sabe como é Danço com a morena, danço com a lourinha Danço com a ruivinha, só preciso ser mulher Forró corando, eu batendo coxa com coxa Suar pingando e nó estruvado no salão Mas pra namorar eu quero uma safadinha Não preciso ser gatinho, só tem que ter um rabetão Um rabetão tão E nem precisa ser gatinha, tem que ter um rabetão Só tem que ter um rabetão E nem precisa ser gatinha, só tem que ter um rabetão Só tem que ter um rabetão E nem precisa ser gatinha, só tem que ter um rabetão Enquanto isso, meu parceiro altinho Só segurando na madeira E nem precisa ser 루�se E nem precisa ser gatinha, só tem que ter um rafa E nem precisa ser gatinha, só tem que ter um rabetão E nem precisa ser gatinha, só tem que ter um rato E nem se community grande, só tem que ter um rato Se expertise é melhor que Hunter E nem precisa ser石al E nem precisa serkmale Eu já te falei, meu bem, que meu coração é tudo seu Tô fazendo de tudo pra ganhar o seu Vai eu na manhã, dá mais chance Seu papai, vou te dar carinho, vou te dar amor Vou usar no seu jardim, você seu beijador Com você eu tô pro que der e vier Vem fazer de mim o que você quiser Use a blusa até que rola, me chama de seu tchuquim Tchuquim, tchu-tchuquim, me chama de seu tchuquim Use a blusa até que rola, me chama de seu tchuquim Tchuquim, tchu-tchuquim, tchu-tchuquim Ei, manhã! Eu já te falei, meu bem, que meu coração é tudo seu Tô fazendo de tudo pra ganhar o seu Vai eu na manhã, dá mais chance Seu papai, vou te dar carinho, vou te dar amor Vou usar no seu jardim, você seu beijador Com você eu tô pro que der e vier Vem fazer de mim o que você quiser Use a blusa até que rola, me chama de seu tchuquim Tchuquim, tchu-tchuquim, tchu-tchuquim Use a blusa até que rola, me chama de seu tchuquim Tchukim, tchuku, tchuku, tchukim Use a blusia, vem que rola Me chamar de seu tchukim Tchukim, tchukim, tchukim Use a blusia, vem que rola Me chamar de seu tchukim Tchukim, tchuchuim Alô galera por Rosê, nós chegando mais uma vez Mãe um show, filhos e férias, alívio Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não ganho de nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomo a vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma alegre na minha vida Eu fiz o meu, meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas e no seu telefone tocar Abra as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas e no seu telefone tocar Abra as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mãe um show, filhos e férias Mãe um show, filhos e férias Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomo a vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma alegre na minha vida Mas e no seu telefone tocar Mas e no seu telefone tocar Abra as três ou quatro da manhã Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas e no seu telefone tocar Abra as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas e no seu telefone tocar Abra as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu só perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Valeu galera! Gostei! Gostei! Fui! Vem mim! Gostei! Bostei! Obrigado.